E estamos de volta em Transport Fever 2 com o nosso querido Brasilzão aqui E essa paisagem maravilhosa do Rio de Janeiro com a sua mais nova entrada, né? As interseções aqui de entrada do Rio de Janeiro que a gente já fez no último episódio Juntamente com todo o resto da Dutra, né? A rodovia que a gente acabou de duplicar ela aqui, conectando, né? São Paulo ao Rio de Janeiro, agora com pistas, um tapetão maravilhoso Olha que coisa maravilhosa que a gente tem aqui agora, né? E bem, com isso, obviamente as cidades aqui estão crescendo A gente ainda vai ter que fazer várias reformas para melhorar o trânsito Inclusive eu estava dando uma olhada nas dicas que a galera está dando nos comentários E tem muita dica boa, tá? Muita dica inclusive relacionada A gente criar justamente rotas paralelas para desafogar Dutra Coisa que eu meio que fui fazendo de uma forma mais simplista, né? Com essas avenidas aqui do contorno Mas definitivamente a gente vai precisar depois aí de esticar uma rodovia nova aqui por cima, tá? Isso não vai demorar muito não Porque se a gente está aqui no jogo em 1944 e já está assim, meu amigo Não vai demorar muito para as coisas começarem a sair de controle mesmo, tá? Porque o carro ainda vai ficar muito mais popular e frequente do que está agora E bem, já está assim, né galera? Já está desse jeito aí, né? De qualquer forma, hoje o foco não vai ser esse Hoje o foco vai ser justamente a gente aumentar o rendimento da empresa Para a gente conseguir fazer essas obras no futuro Porque é tudo muito caro, né? Uma coisa boba que a gente faz aqui é 100 milhões E bem, isso vai ficar cada vez mais caro, né? As cidades ficando maiores e as obras ficando cada vez mais faraônicas E nesse caso, como eu disse no último episódio Hoje iremos voltar ao transporte de cargas, tá? A gente vai deixar um pouquinho o transporte de passageiros de lá Depois de a gente ter feito muitas mudanças em relação a isso daí aqui E a gente vai partir lá para o norte, tá? Onde inclusive, vale a pena dizer A gente tem dois portos, né? De carga Um que fica aqui, né? No porto de caravelas Que basicamente ele faz o transporte de ferramentas Que a gente produz aqui na fábrica, né? A fábrica aqui de Teofilotono Teofilotone E aqui embaixo a gente tem outro, né? Que é de tijolo Que fica aqui em Rio das Ostras Bem do lado de Cabo Frio, né? A ideia é a gente fazer portos regionais de carga E esses portos regionais de carga Eles vão servir basicamente para a gente conseguir distribuir Qualquer tipo de carga Para o resto do Brasil Não necessariamente vai ser só para o Rio de Janeiro e São Paulo Mas a gente provavelmente vai ter uma demanda muito grande lá, né? Porque lá é muito absurdo a população Então provavelmente vai tudo para lá mesmo De qualquer forma Com essa ideia em mente Eu já estava pensando em algumas soluções Para a gente conseguir realmente ir puxando material para lá E geralmente quando eu vou fazer transporte de carga no transporte Fever Para a gente conseguir ter a rota mais eficiente e lucrativa Eu basicamente olho onde está todas as demandas Por exemplo, a gente tem que fazer petróleo daqui para cá Aí eu já trago o petróleo daqui para cá E depois eu pego daqui lá Já levo para a refinaria mais próxima E vou fazendo essas linhas diretas, né? Para fazer as mais curtas possíveis Melhor distância entre dois pontos é uma reta, né? Mas é uma linha Mas de qualquer forma Nesse caso aqui A gente tem que ter noção que Primeiro, cara Eu preciso Não é de um ou outro produto industrial lá, né? Na região de São Paulo Eu preciso de todos Literalmente Lá tem demanda por qualquer coisa que eu produzir, tá? Inclusive só de chegar aqui O jogo já começa até a dar uma lagada Mas, cara É muita coisa mesmo, tá? Só em São José dos Campos É maquinário, ferramenta, comida Bens de consumo, tijolo E se você passar em São Paulo Tem comida, maquinário Combustível, ferramenta No resto do ABC aqui tem de tudo Enfim É coisa pra caramba, tá? É todos os produtos Em uma escala muito maior Do que eu acho que o mapa consegue produzir Para falar bem a verdade Mas Então com esse mente O que eu imaginei Foi justamente a gente criar eixos ferroviários Muito semelhantes Ao que a gente utilizou Aqui Do outro lado do mapa Lá na outra ponta Que é aquele eixo ferroviário Que a gente foi subindo, né? Lá pro lado de Brasília Que basicamente Ele é responsável Por conectar as fazendas de grão, né? Como a gente pode ver aqui As fazendas de grão Estão conectadas nesse eixo ferroviário E esse eixo ferroviário Tá basicamente destinado Para transporte passageiro E isso vai ser o padrão daqui pra frente Porque a gente vai começar a usar Muito trem veloz, né? Mais pra frente tem bala até E isso daí vai exigir uma infraestrutura Meio que exclusiva Só pra linha de passagem Então não compensa fazer linha mista, né? Só no início do jogo E olha lá E nesse caso então O que a gente vai fazer É exatamente isso A gente vai trabalhar aqui Para construir o melhor porto regional possível Em tese A gente já tem esse porto aqui De caravelas? Temos Ele funciona? Sim Talvez eu recicle ele Para fazer ele de porto regional Talvez eu vou tacar esse porto Para o lado de cá Um pouco mais aqui Para Nova Viçosa Caravelas Talvez um pouco para o lado aqui Eu ainda não sei Mas eu preciso de um lugar Que dá para fazer um porto grande Assim como é o nosso porto do Rio de Janeiro E de Santos Para justamente Também virar um hub Regional De produtos, né? E aí o movimento vai ser gigante Vai ser muito navio E bem Navio é onde está a maior margem de lucro Né? Definitivamente A gente já viu isso Então No caso A gente vai esticar essa linha A gente vai refazer Na verdade o bocado aqui Dessa linha, né? E vai esticar lá para dentro Lá para o interior Do mesmo jeito Que a gente vai pegar Esse outro porto Que nesse caso aqui Eu acho que eu nem preciso de mudar Eu acho que esse porto aqui Está na posição muito boa Não está perto da cidade Tem bastante espaço aqui Para expandir ele e tudo mais E a gente também Vai expandir essa linha Essa linha aqui de pedra Que ela até então Está vindo só até aqui A gente vai esticar ela Lá para o meio do mapa, tá? E aí, meu amigo Depois que eu fizer essas linhas Basicamente o que eu vou fazer É pegar todas as indústrias Que tem matéria-prima E indústrias que requerem Essas matérias-primas Que estão em volta dessas linhas E conectar, tá? E conectar e levar Todo o produto pronto Lá para o porto Para ser levado para o Rio de Janeiro E consequentemente para o São Paulo Diga-se de passagem São Paulo Que vai receber também Hoje Finalmente a inauguração Da linha, né? De carga que conecta O Porto de Santos Com o polo logístico Aqui no meio de Interlagos, tá? Que já está feito A linha já está construída A gente só tem que botar o trem Mas primeiro Eu vou fazer todas Essas outras linhas Lá em cima Para a gente conseguir Aumentar o volume de carga Vindo para cá Para aí sim A gente inaugurar Essa linha aí, tá? Então Bora lá Vai ser uma obra grande Porque provavelmente Vai envolver muitas linhas Muitas linhas de produção A ideia aqui É eu fazer pelo menos Umas 3, 4 indústrias Para alimentar lá E aí obviamente A gente vai ter que Escalando com o tempo Porque a demanda vai subindo E tudo mais E isso vai fazer As cidades crescerem mais Porque vai gerar mais trânsito E vai exigir mais obra lá Mas pelo menos Dessa vez Teremos mais dinheiro Tá? Porque carga realmente É a parada que dá mais grana aí Se bem feito Então bora lá Então vamos fazer essas paradas E vamos ver como é que vai ficar E se finalmente Conseguiremos levar o progresso Para o interior do Brasil Porque está precisando Bora lá Tchau 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 E bem senhores Acabamos As obras aqui Que definitivamente É a maior expansão Ferroviária Que a gente fez Até o momento Aqui no jogo Tá? Com certeza Meu amigo E esse mapa é grande Agora fazendo essa linha Que foi o viário Eu tive Uma noção um pouco mais próxima Do tamanho real Desse mapa Meu Deus Esse mapa é gigantesco E vocês vão ver isso agora O que que acontece? Os dois portos Que a gente tinha Os dois locais Ali que a gente tinha Para Cabotagem Que a gente já tinha Linhas de ferramenta e tijolo Eu basicamente Peguei eles E aprimorei Fiz portos mais Bem desenvolvidos Com uma estrutura Ferroviária melhor E tudo mais E um deles Tá aqui na frente Que é o do lado De Cabo Verde E essa linha Ela vai ter preferência Por que que ela vai ter preferência? Primeiramente Porque ela está Muito mais próxima Do Rio de Janeiro Está aqui do lado Com o seu porto gigantesco Como a gente pode ver Então fica mais rápido E a gente vai ver O resultado mais rápido O retorno do investimento É bem mais rápido Mas além disso Não Porque a ideia É que ele seja O mais eficiente possível Então eu fiz ponte Fiz túnel Para passar aqui Na cadeia de montanhas Justamente para o trem Não ter muita variação De velocidade Bater a velocidade máxima Vai Porque a ideia É ir mais no interior possível E a gente É uma linha longa É uma linha Para ir em grandes distâncias E ela para mais ou menos aqui Ou seja Aqui É uma distância Considerável Só para a gente ter um pouco De noção A gente está aqui em Salinas A gente está lá No norte de Minas Pedra Azul E tudo mais Ela está saindo Lá do Rio de Janeiro Macaé Paracamba Enfim Um monte de coisa ali Meu amigo E o que que acontece Isso aqui não é nem metade Ainda tem bastante coisa Ali para frente Esse mapa é muito grande Cara Não chegou nem na metade Do mapa Tá E essa linha Como a gente pode observar Eu já conectei aqui Quatro fazendas Tá Aqui Aqui Em Virginópolis Essa outra fazenda aqui Da região de Auguste Lima Salinas aqui também Todas elas estão conectadas Nesse eixo ferroviário Justamente para trazer os grãos Para a nossa fábrica de comida E na fábrica de comida Como podemos observar Inclusive está faltando Uma pequena estradinha aqui Que eu vou fazer agora E a gente fez uma rodoviária Porque bem Para transferir a comida Da fábrica de comida Para o nosso porto Bem Está do lado Não faz muito sentido A gente fazer uma linha ferroviária Para transportar E transferir isso daqui Então eu fiz basicamente Uma linha só De caminhão Que vai transferir A produção ali Bem rápido A gente já tem Alguns caminhões Que vão servir Que vão servir para esse tipo De propósito Que tem muita mina Terminais Termina aqui na cidade de Correntina Passando por várias cidades do norte de Minas Sul da Bahia E tudo mais Inclusive Montes Claros Está aqui Que é norte de Minas Sendo assim Qual que é o problema? Vocês estão vendo Que não tem nenhum trem rodando Nem um veículo Nem nada O que acontece Nessa linha aqui Eu acabei fazendo A produção de um produto Muito mais complexo E esse produto Basicamente é Peças de maquinário Como a gente pode ver Fábrica de máquinas Eu nem conectei a estação Da fábrica de máquinas Porque eu já entendi Enquanto eu estava fazendo a obra Que eu não vou ter dinheiro Para fazer isso tudo Simples assim Não tem Tá? É muito trem Por quê? Porque para fazer a máquina A gente precisa de madeira Coisa que eu já garanti Porque a gente tem uma serraria Aqui ó Bem aqui E essa serraria Ela está conectada No eixo ferroviário Que está conectada aqui Com as madeireiras A gente tem uma madeireira aqui Que eu vou conectar direto Por cima E a gente tem outra madeireira Aqui embaixo Tá? Que já está conectada No eixo ferroviário Está do lado aqui né E é só mandar o trem Para lá Tá? E além disso Também tem a questão Do aço Que é um pouco mais complicado Na verdade bem mais Só que o potencial de lucro É gigantesco Porque ele trabalha Com grande volume É duas unidades de ferro Duas unidades de carvão Para uma unidade de aço Ou seja Eu vou precisar aí Com máxima capacidade De 800 de ferro E 800 de carvão Para produzir 400 de aço Tá? E bem Isso não é muito problema Porque eu tenho duas minas de ferro Do lado Da nossa siderúrgica Tá? Que vai ser a primeira em operação E cada uma produz 400 Somando 800 E as minas de carvão A gente tem aqui na frente Duas minas de carvão Aqui que eu já coloquei Aqui já as estações A gente vai conectar As linhas ali E os trens Eu até pensei em conectar As duas minas de carvão Numa linha só Mas eu prefiro segmentar Porque o volume de carga É muito grande 400 unidades em cada um Então talvez eu vou precisar Até de mais de um trem Em cada uma dessas minas Para atender a demanda Só que o negócio é que Comprar esses trens Comprar todos esses caminhões Transferir isso aqui Lá para a nossa fábrica de maquinário Ainda fazer os trens Para carregar a madeira Lá para a estação de tábua Fazer o trem Para trazer a tábua Para a fábrica de maquinário E depois ainda Fazer a linha e o trem Para trazer o maquinário Da fábrica para o porto E depois aumentar O volume de navios Para conseguir dar A conta da demanda Cara, isso aí Vai custar muito caro A gente está falando agora De trens que valem Na casa de 50, 60 milhões Dependendo do trem Então no final das contas Não vale a pena Nunca fazer isso agora Mas a infraestrutura Já está construída É só inaugurar Sendo assim A gente vai focar Nessa outra aqui de baixo E para isso A gente vai já aqui Construir vários graneleiros Vários trens graneleiros Que inclusive Vai ser um ótimo teste Uma ótima pedida Justamente para a gente ver Como a gente vai atualizar Qual é o melhor maquinário Locomotiva que a gente tem agora Nessa outra linha de grãos Que a gente tem aqui Que, diga-se de passagem Está dando lucro Dá para ver aqui nos últimos anos Que está um lucro constante Aqui até Só que não muito Eu tenho certeza Que se a gente atualizar Os vagões e o maquinário Dessa rota de grão Que a gente tem alimentando São Paulo Vai dar muito mais retorno Então, já vou fazer o teste aqui Para ver qual é o melhor maquinário Qual é a melhor locomotiva Como é que vai ser a melhor composição Para a gente entender Essas fazendas aqui E eu já volto E comprei, tá? Comprei o trenzão maravilhoso aqui Que está nesse exato momento Saindo aqui da garagem Como podemos observar E é um trem elétrico, tá? Um trem elétrico Que inicialmente Eu não imaginei Que poderia ser talvez A melhor opção Para falar bem a verdade Mas com certeza será, tá? No caso aqui Ele está indo para Macaé Que inclusive É justamente A nossa região aqui Né? Do porto E cara Ele não deveria Estar vindo para cá Ele poderia estar indo direto Ali para a região Da fazenda, né? Mas aí Vamos fazer o seguinte Tá? Eu acabei decidindo Pegar a fazenda Mais distante Justamente Para eu ter condições De avaliar Trens em longa distância Que é o que a gente vai aplicar lá Né? Um grandeleiro de longa distância Lá na outra rota E esse maquinário elétrico aqui Juntamente com os vagões novos Né? Que alcançam 80 km por hora Eu acho que vai dar muito lucro Não é pouco não, tá? É muito Por quê? Primeiramente Esse vagão Ele é excelente Para puxar carga Ele tem uma força de tração Absurda e potência Assim como todo tem elétrico A vantagem do motor elétrico É justamente a tração absurda Que geralmente eles entregam, né? E a manutenção dele Por tanto que ele entrega É muito bom A única coisa ruim dele Que eu não usaria É a velocidade máxima Que ele tem uma potência absurda A tração absurda E a velocidade máxima É uma bosta Só que adivinha Para carga isso é irrelevante Porque para carga O máximo que ele vai conseguir Chegar de toda forma Por causa do vagão É 80 km por hora Né? Ele não vai poder fazer mais que isso Então Perfeito, cara Esse trem aqui Ele basicamente Não vai sair dos 80 km por hora Mesmo carregado Pelo menos essa expectativa Se vai ser ou não A gente vai descobrir, né? Dá para ver aqui Que provavelmente a fazenda Já deve estar entregando Um monte de grão Até ele chegar lá Provavelmente vai estar Uma porrada Ele já vai conseguir Com certeza Carregar a fazenda inteira Tá? Vale a pena dizer Que a fazenda consegue carregar Até 200 grãos, né? E a taxa de entrega Desse trem sozinho Tá em 191, tá? Ou seja Ele sozinho Já consegue basicamente Atender aquela fazenda Numa longíssima distância, hein? Uma distância bem longa Para outra linha Isso aqui vai ser o paraíso, né? Mas vamos avaliar certinho Para ver se eu estou certo Dessa minha colocação Para tudo isso funcionar, né? Para ter demanda lá De grão e tudo mais Obviamente eu também coloquei Alguns caminhõezinhos aqui, né? Para fazer a conexão Da fábrica de comida com o Porto E também já coloquei aqui Uma linha de distribuição No Rio de Janeiro Que é a linha de distribuição 6 Que vem aqui até a região De Santa Cruz Que é o principal consumidor De comida, tá? O Rio de Janeiro consome comida também, né? Mas é pouco, é 51 Santa Cruz consome 131 E ainda tem São Gonçalo Com 139 Então basicamente A região do Rio de Janeiro Sozinha consome toda a produção Da fábrica de comida lá, tá? Isso porque eu ainda nem coloquei As outras fazendas Para irem para a fábrica de comida ainda, né? Está só um trenzinho apenas Que é esse daqui E, bem Vamos ver então Como é que vai ser essa viagem O nosso trem está acabando De chegar aqui na fábrica E é uma região Extremamente montanhosa, tá? Bem Basicamente é a linha A gente saindo do Rio de Janeiro Entrando ali Na parte sul De Minas Gerais, né? Entrando ali para o interior de Minas Então, bem É morro Muito morro, tá? Vamos lá ver como é que vai ser então E vamos apreciar a viagem E vamos lá ver como é que vai ser E vamos lá ver como é que vai ser E nossa viagem está chegando ao fim Dessa vez eu botei essa câmera aqui de cima Bem mais panorâmica Porque eu acho que era muito melhor Principalmente de ver Uma linha que passa tão no interior Num lugar, num irmão Basicamente que a gente então não tinha atendido, né? Dá para ver todas as cidades ali em volta Os entrocamentos ferroviários E o nosso trenzão chegando agora aqui Na estação Ele está quase cheio Dá para ver que ele ficou com uma pontinha ali Na verdade ele ainda tem espaço para 108 grãos Na próxima viagem pode ser que ele já venha cheio Também tem que ter demanda, né? A fábrica tem que ir ao pano Então isso é de acordo com o tempo E dá para observar também que estamos no prejuízo, né? Vale a pena dizer que a gente investiu De novo 100 milhões Em todas essas estruturas E na infraestrutura inteira, né? De trilho Nas estações E também no veículo, né? Esse veículo aqui não falei, mas ele foi 27 milhões E em uma entrega Uma única entrega O custo de operação dele é de 4 milhões e 130 mil E deu um lucro Aliás, uma receita, né? De 5 milhões e 860 milhões Aliás, 5 milhões e 860 mil Ou seja, se a gente pegar que ele faz uma entrega por ano Tá? Aí ele vai dar um lucro aí de 1 milhão em burroada Isso se ele não fizer mais de uma entrega por ano Porque eu não sei se vocês perceberam na questão da velocidade Mas ele não saiu dos 80 km por hora Pode parecer lento para a distância, tá? Mas como é uma linha reta basicamente, né? A distância acaba sendo bastante encurtada Ou pelo menos ao máximo que eu consigo E sinceramente eu acho difícil a gente arrumar outro modal Ou veículo que vai carregar tanta coisa Na velocidade que esse trem tá carregando Nem avião Porque o avião tem o tempo de pousar e decolar E esse tempo aí Ele é muito demorado E o avião não carrega muita coisa também, tá? Tem um avião de carga Mas ele não carrega quase nada Nem de perto O que esse nosso trenzão carrega Isso levando em consideração que ele não tava com a carga cheia, né? Porque a próxima entrega Deve que ele vai vir mais cheio, tá? Então é isso, né, galera? Eu acho que já temos uma... Um panorama aqui de expansão muito bem definido Não só com todas essas linhas potenciais aí Industriais que a gente tem aqui agora Mas também Porque a gente vai usar esse trenzão aí, né? Que a gente acabou de testar e tá aprovado Na outra linha de grão, tá? Eu vou atualizar o trem lá Isso vai aumentar muita margem lá A ideia aqui agora é a gente de fato capitalizar a empresa, tá? Dá pra ver claramente aqui que a nossa receita tá estagnada Já tem algum tempo, né? E ela até chega aqui a 130 Mas a margem de lucro tá apertada, né? O gasto aumentou e a receita não subiu Porque a gente fez muita infraestrutura E adivinha quem paga pra infraestrutura? Sabe essas rodovias? Todas essas coisas que a gente fez? Pois é Quem paga é a gente, tá? Inclusive, na verdade Se a gente vier aqui na parte da estrada A gente consegue ver a manutenção da infraestrutura E manutenção das estradas De estrada Eu tô gastando algo em torno de 2 milhões e meio, tá? Só de manutenção de estrada e rodoviária Estações rodoviárias e tudo mais Ferrovia Eu tô gastando algo em torno de 9 milhões Algo em torno do tipo Eu sou eu dos dois, então Só de manutenção de infraestrutura De ferrovia e estrada Tirando água e ar Eu tô gastando algo em torno de uns 12 milhões 11 É uma quantidade de substância É quase 10% É 10% da receita Da empresa Então, cara Tem que aumentar isso daí, né? E agora vai Com certeza E é isso, galera Vou ensaiar dinheiro aqui, então, tá? Próximo episódio é o seguinte Eu vou tentar deixar o jogo rodando aqui, tá? Vou deixar o jogo rodando um tempo Vou ver se eu consigo setar Algumas dessas linhas pra funcionar Vou ver se a gente consegue evoluir aqui Essa nossa fábrica de comida Pra gente já conseguir ter mais demanda Nos grãos aqui Tirar mais dinheiro disso daqui Vou ver se eu atualizo os outros Se tem da outra linha também de grãos Vou ver se eu já consigo De alguma forma Botar em operação aqui Ou pelo menos consigo capital Pra no próximo episódio Botar em operação A siderúrgica juntamente Aqui com a fábrica de maquinário E também Todo esse eixo aqui norte Que eu construí Mas não inauguramos Ainda, tá? Falta dinheiro Falta bufunfa E o governo não tá aqui Pra me dar subsídios Cadê? Pra montar de grana Pra nós, cara Injetando infraestrutura Mas não dá, né? Mas é isso Tamo junto, tá? Valeu Até a próxima E foi